Mamãe, eu quero saber quem foi que pegou meu tênis. Bafurida, não pode. Bafurida, parou. Olha, gente, eu tava com visita aqui em casa e os pitucos estavam lá do lado de fora, sabe? Ó, você tá querendo saltar a cozinha dos outros. Gente, isso faz bagunça demais, gente. Não, papai não gosta de bagunça. Aí eu deixei eles do outro lado, porque eu queria deixar a porta aberta, que tá fazendo muito calor. Pitugo! Não! Gente, eles fazem muita bagunça. Papai não gosta dele dentro de casa, porque eles fazem muita bagunça. Não, não pode. Aí, vocês tão vendo? Quase o pitucão derrubou meu celular. Pra fora, todo mundo. Todo mundo deve nem doido. Mamãezinha, você tem que conversar com essas crianças, mamãe. Porque eles tá fazendo muita bagunça dentro de casa. Eu deixei eles lá fora, porque eu queria deixar a porta aberta, porque tá muito calor. Eu tava com visita aqui na mesa, porque senão, hoje em dia, eles não deixam o papai conversar. Quer pular, e quer pular em cima das visitas, pular em cima das mesas. Eles querem fazer tudo. Aí, papai, tá caçando o tênis. O tênis? Papai caçando o tênis. Pitico! Me dá isso aqui. Não pode. Agora eu tô vendo aqui, só tá um tênis. Eu tô vendo o pitico tá vindo aqui. Agora eu tava perguntando pra eles, onde é que tá o outro? Agora eu já achei, porque eu já procurei essa casa. Aí teve uma hora que o papai foi despedir do povo lá dentro. E eles vieram tudo pra cá, eles ficaram aqui, a porta ficou aberta. E o meu tênis sumiu, só tá um pé ali. Eu quero saber, onde é que tá meu tênis? Mas agora o pitico já me mostrou. Olha lá. Tá vendo, gente? Pegou, o papai perguntou. Pitico, me dá meu tênis, pitico. Dá, dá, papai. Não pode. Ai, ai, ai. Sua meninada doida. Papai, não gosta de menino bagunceiro. Não, vocês podem parar de ser menino doido. Que fiura, fica fazendo fiura com os outros. Não, papai vai pôr todo mundo com artigo. Pitocinha. Papai vai pôr todo mundo com artigo. Mamãezinha, converse com essas crianças, mamãezinha. Mamãezinha falou que não quer conversar com eles, que ele tá muito temoso. A outra meia. Cadê? Pitico. Não pode entrar dentro da casa dos outros. Gente, eles não podem, que vocês estão vendo. Se eu não achasse meu tênis, meu tênis ia virar picadinho. Amanhã eu não ia ter tênis nenhum. Pitocinha. Não. Papai não gosta de menino bagunceiro. Bafurida. Não, papai não gosta. Eu quero ter casa amanhã pra poder fazer minhas coisas. Se as crianças... Se as crianças doidas... Pra fora. É tudo menino doido. Papai sabe que é tudo doido. Pra fora. É tudo menino doido. É tudo criança louca. Mamãezinha do céu. Mamãezinha só vai andando pra lá e pra cá. Igual a barata tonta, mamãezinha. Mamãezinha, você tem que conversar com essas crianças, gente. Pessoal, deixa o like aí. Eu nem tive tempo de conversar com vocês, gente. Perdão. Porque vocês estão muito agitados. Bafurida. Não. Vocês estão todos muito doidos. Pitocão. Pitocão. Não. Pitico. Se deixar isso aqui dentro, gente. Amanhã eu não tenho casa pra poder dormir. Eles fazem tudo bagunça. Transformam tudo em bagunça. E fazem coisa do menino doido. E papai não gosta de coisa do menino doido. Suas crianças birutas. Mamãe, você tem que conversar com essas crianças. Não pode, mamãezinha. Você quer fazer nisso? Papai precisa ter casa pra dormir. Pessoal, deixa o like. Se quiser achar a gente aqui no YouTube, é só buscar. Arroba, meus dogs e eu. Pitocão. Arroba, meus dogs e eu. Tá bom? Deixa o comentário. O que vocês estão achando do vídeo de hoje? O que vocês acham? Pitocão. Não pode. Papai não bota. Pitocão. Não, papai vai fechar a porta. Vamos. Vamos. Arroba, meus dogs e eu. Comenta, deixa like que aí o YouTube espalha o vídeo pra mais gente. Vê esses caramelo doido. Essa família é caramelo de menino doido. E também compartilha pra todo mundo ver. E inscreve se não tiver inscrito. E ativa as notificações. Tá bom? Gente, eles aprontam demais. Meu Jesusinho. É, pra furir vocês mesmo. Mamãe falou que ela não apronta não. Isso, mamãezinha. Você é boazinha. Ou você não apronta mesmo. Não, vem cá, papai. Mamãe não apronta. Mamãe é boazinha. E papai, gente, sempre deixa cards aí pra vocês verem mais aventuras dos caramelos. Sempre aparece aí em cima pra vocês. Tá bom? Tá fazendo muita sombra, gente. Papai vai desligar aqui, senão o vídeo vai ficar ruim pra vocês. Um beijo, pessoal. Fala com o pessoal, Pitocão. Até mais, pessoal. Gente, eu tenho que ver se vocês não pegaram mais coisa aqui da casa. Porque eu só vi o tênis. Até tinha esquecido de olhar. Gente, vocês estão aprontando muito. Tem um chinelo aqui que eles já acabaram com esse chinelo. A água deles tá lá do outro lado, gente. É porque tem pouca hora que eles vieram pra cá. Eu vou lá pegar a água deles. Não pode ficar fazendo essa bagunça. Papai não gosta. Mamãezinha, o que você tá vendo aí, mamãezinha? O que tá acontecendo aqui, mamãe? Não, o Pitocinho tá querendo investigar alguma coisa que a mamãe também tá investigando. Olha, os dois puxando balão. Fazendo stick e puxa de balão. Não, vocês dois podem parar com essas coisas do menino doido, tá, papai? Não. Pitico. Não pode. Pitocinho. Soltou. Não pode. Isso faz mal. Não fui eu que puxam esses balão aqui, não, gente. É o povo que em casa é terrível. Eu não gosto de pôr essas coisas pra eles. Porque senão eles mexem, fazem mal, engole. Eu não gosto. Ai, mas quando a gente mora com gente que não tem consciência de ter bicho em casa, é terrível, gente. Vocês devem me entender, né? Alguns de vocês devem me entender. É terrível. Não, Pitocinho. Não pode. Vou pôr essa lixeira pra cima, porque senão eles vão mexer. Você tá muito bagunceiro. Papai, não gosta do menino bagunceiro, menino doido. Até mais, pessoal. Deixa o like aí e curte, tá bom? Com Deus, pessoal. Bom descanso. Ah, mamãezinha. Meu amorzinho. É, mamãe. É linda, assim. Essa menina é doida. Que, por favor. Eu sei. E aí, amãe. E aí, amãe.